Você sabe como a tecnologia é importante nas nossas vidas, no nosso dia a dia, mas o uso exagerado do celular, do computador, laptop, tablets, podem nos trazer sérios problemas. Também o excesso de informação que a gente consegue ter acesso com esses aparelhos podem causar doenças sérias, por isso é tão importante praticar o minimalismo digital. E hoje eu vou te dar 6 dicas para diminuir o excesso do uso da tecnologia no seu dia a dia, mas aproveitando todos os benefícios que ela te dá. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho para receber uma notificação assim que tiver um vídeo novo que eu publico todas as semanas sobre minimalismo e desenvolvimento pessoal. O minimalismo digital te leva a avaliar a quantidade de tempo que você está usando o seu celular, o computador, o tablet e pensar no que pode ser realmente aproveitado e o que pode agregar valor na sua vida, sem te fazer mal. Isso inclui também se desprender dos excessos de informações que você consome através da tecnologia e se livrar dos entúrgios e tralhas de informações que você consome em excesso. A questão não é você parar de usar o seu celular, nem parar de usar as redes sociais, não. É repensar no uso deles para fazer com que seu tempo no mundo virtual seja algo útil para a sua vida e que você tenha qualidade no seu dia a dia. Mas como diminuir o excesso do uso de tecnologia na sua vida? A primeira dica é estabelecer horários para o uso das redes sociais. Dá para ver no seu celular a quantidade de tempo que você passa nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, WhatsApp, indo lá nas configurações do seu celular. No caso do Android, é só selecionar a opção Bem-Estar Digital. Na tela principal dessa ferramenta, ficam disponíveis as informações como quais aplicativos foram mais utilizados no dia, quantas notificações chegaram ao seu aparelho e até quantas vezes ele foi desbloqueado. Se você quiser ter acesso aos controles de uso de aplicativos, clique lá na opção Painel. Lá você vai ver quanto tempo você ficou em cada aplicativo. E dá também para limitar o tempo que você vai passar em cada um deles. É só clicar lá no ícone da ampulheta e programar o timer. Os aplicativos vão ser bloqueados assim que o tempo limite for atingido e no dia seguinte volta tudo ao normal. Existe também um outro recurso bem legal nessa ferramenta, que é de impedir que os aplicativos enviem notificações para o seu celular. É só voltar lá na tela inicial e selecionar o item Gerenciar Notificações e escolher qual programa você quer silenciar. No modo Não Perturbe, no painel central, é possível selecionar todas elas, inclusive as ligações. E no iPhone é só acessar a opção Ajustes e selecionar o tempo de uso. Essa ferramenta te ajuda a avaliar a quantidade de tempo que você leva usando as redes sociais, mas você não precisa abandonar tudo. Você pode determinar os horários que são mais convenientes para você. Uma dica que é recomendada por quem já pratica o minimalismo digital é não usar o celular, ou computador, ou tablet pela manhã. Assim você consegue fazer as primeiras atividades do dia sem distração. E no final, usar melhor as suas redes sociais, vendo coisas que realmente possam ser interessantes para você. E se você usa as redes sociais para algum tipo de e-commerce e para o seu trabalho, é só fazer uma gestão de conteúdo que não inclua seu horário de afastamento das mídias sociais. Desative as notificações. Aquele barulhinho de mensagem nova é muito tentadora para que você pegue o seu celular. Aí você acaba olhando a notificação e acaba aproveitando para dar uma olhadinha nas suas redes sociais. E quando você se dá conta, ficou um tempão bem maior navegando do que só dar uma olhadinha lá na notificação. Isso acontece com todo mundo. Por isso, desabilite a função dos aplicativos das redes sociais. Para não perder um recado importante, continue com as notificações do WhatsApp, mas vai lá e silencia os grupos que você participa. Você pode também configurar seu aplicativo de e-mail no celular, para que ele só atualize quando você fizer isso manualmente. E você também pode sempre colocar o telefone em modo avião quando não quiser ser distraído. Use menos aplicativos para fazer mais coisas. Os aplicativos podem realmente nos ajudar muito. Existe uma solução de software para quase qualquer tipo de problema. Os aplicativos podem realmente nos ajudar muito. Existe uma solução de software para quase todo tipo de problema. Mas administrar suas atividades em vários aplicativos pode desacelerar sua produtividade, enchendo seu telefone de notificações. Então, coloque todas as suas listas de tarefas pessoais e de trabalho, por exemplo, no Trello. Coloque todos os seus compromissos no Google Calendário. Coloque todas as suas novas ideias no Evernote. Isso pode manter a sua concentração por mais tempo e reduzir o número de aplicativos na sua rotina. Organize a caixa de entrada do e-mail. O e-mail também pode fazer você passar horas em frente à tela do computador. Você precisa se livrar de e-mails antigos ou daqueles contatos que não fazem mais sentido para você. Não assine newsletter que você não vai ler. Não faz sentido e elas ocupam muito espaço na sua caixa de entrada. Para aquelas mensagens que valem a pena serem guardadas, crie pastas e armazenhe por lá. Se você usa o seu e-mail há muitos anos, pode ser que demore um pouco para você organizar os seus e-mails antigos. Tente usar pelo menos 10 minutos do seu dia para fazer isso e, aos poucos, você vai ver as coisas se normalizando. Agrupe tarefas digitais. Quando você fica dividindo a sua atenção entre as abas do seu navegador ou dos aplicativos para tentar ser mais eficiente e fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, só te faz perder mais tempo. Porque dessa forma é muito mais fácil de você se distrair entre todas aquelas abas e não conseguir terminar as suas tarefas de forma eficiente. Separe um tempo na sua agenda para fazer as suas tarefas digitais, do começo ao fim e de uma vez só. Comece pelo e-mail, separe 30 minutos no começo e no fim do seu dia para verificar e responder os e-mails. Você consegue se concentrar muito melhor em cada tarefa que está na sua frente para concluir de forma eficaz e eficiente. E a minha última dica é, delete o que não é necessário. Se o seu celular é cheio de aplicativos que você não usa, não se apegue ao fato de que uma hora aquele aplicativo que você nunca usou pode ser útil. Quando essa hora chegar, você pode baixar ele de novo. Mas se você não usa, delete esses aplicativos. Isso vai fazer você perder menos tempo navegando por algo sem uso e você vai ter muito mais espaço na memória do seu celular. O minimalismo digital é um processo. Começar nesse processo não vai te trazer resultados imediatamente. Tente não ficar ansioso quando começar uma nova rotina com a tecnologia. Com o tempo, você vai dar um novo significado para as coisas ao seu redor, inclusive as redes sociais. Você vai aproveitar melhor e usar menos. E você vai perceber o tanto de coisas que você consegue produzir e aproveitar longe delas. O minimalismo digital vai te dar um controle melhor do seu tempo em frente à tela e também longe dela. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Semana que vem eu volto com um vídeo novo sobre minimalismo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Até o próximo vídeo.